O pessoal, nesse vídeo de hoje, para vocês terem aqui, a gente vai mostrar três erros que vocês tem que evitar de fazer para pegar as costas, beleza? Aqui é o momento que você bota os ganchos, para você não perder a posição e depois de pontuar os quatro pontos. Então, bota aqui, para pegar as costas dele, certo? Primeiro erro, primeiro erro, quando o cara chega ali, você tem que botar sempre um por cima do ombro dele, um por baixo da axila, a gente chama de cemibeta aqui, dão pulmão, pode ser você por aqui, cemibeta aqui, vai de você, esse ajude. Eu gosto de travar o pulmão aqui, chegando aqui, o que é seu, aqui tenta sair do lado dele, quando ele for, é lá como ganho, entendeu? Já se eu querer fazer a pegada aqui, são só embaixo do lado fazer alguma coisa, mas vai pegar as costas de ir para cima, girar para o outro lado, ele consegue sair, ó, fica bem melhor, não é? Ele consegue sair, mesma coisa para o barco, agora para conseguir girar, ele trabalha assim, olha lá, ó, consegue sair, ó, não tenta controlar o outro lado dele, falar que eu travo, mas eu não tenho controle, vou botar ali aqui, ó, porque aqui ele consegue do lado, ó, ele não tira, entendeu? Então, por mais que ele sair, eu tenho mais controle, pelo menos ele, beleza? Então, para evitar esse erro, chegou nas costas, já fez aqui, ó, e cai, do mesmo lado, e botou o braço por baixo, mostrando um mutilhão, e aqui eu já consigo controlar ele nas costas, beleza? Ó, o segundo, beleza, fiz o cinto, deu até aqui, certinho, fazer o que? Agora eu vou botar os ganchos, se eu deixar isso aqui usado, não ponto a ponto, não ponto a ponto, tem que deixar aqui, ó, paralelo, e até, lembre-se desse fumo, razão para cima, quando você fecha aqui, ó, ele pode fechar o fadeado rápido, e dá uma chave de joelho em você, e machucando, machucando, tá ligado? Porque é uma coisa que pega tanto o teu nozeiro, como o teu joelho, então, alívio que eu dou, eu pego as costas, sempre lembra, vamos usar os dois caminhales, um colar no outro, lembre-se de pegar aqui, enquanto tem muita eficácia, você vai estar com os paredes, não vai dar as peças cruzadas, beleza? Segundo, segundo erro, então, pra agendar isso, pegou as costas, gancho batom, aí depois você pode cair, e pra não ter risco dele aí, já tá? Eu gosto de jogar aqui, ó, ó, a gente bota um leitinho aqui na coxa dele, porque aqui agora ele tem o controle, e não tem que ser pegado na chave de pé em mim, mas antes eu vou me botar aqui, ó, esperar uns três a cinco segundos, quando eu pontuar, aí eu jogo pra cá, ó, trago naquele quadrinho dele, e esse pé que viu, eu coloco ele, beleza? Ó, vamos lá, o terceiro erro aqui que eu deixei como é, vamos pegar as costas, aí beleza, fiz o golpe, muitas pessoas caem assim, ó, meio de lado, pega as costas, mas é que tá, vamos pegar as costas, meio de lado, aqui por causa do que ele fizer pra cá, ele consegue sair, ó, pra esquerda dele, opa, ó, pra cá, ó, tá melhor, consegue sair aí, e pega as costas, tá bom, vamos pegar as costas, travei aqui, botei os ganchos, se o outro mês tiver certo, seu quadril já vai tá, sua barreira tem que tá nas costas dele, se você vai ficar muito assim, ó, beleza, tem gente que pode ficar assim lá nas costas aqui, mas o melhor é você vir, se ajustar, ficar pego com o peito com ele, porque aí você tem o controle da lateral dele, porque se eu ficar muito na lateral, aqui só precisa ter esse mochinho aqui, ó, girando lá dentro, ó, olha, vai perder a porção, entendeu? Então, é, recopulando, cheguei nas costas, esse pé, pra ver, eu cruzei, pra ver meus pontos, gravar a chave, deixa o lado pro lado, chegou aqui, não, não, assim que eu pego as costas, não fico na lateral, beleza? Logicamente, quando você já botar os ganchos certos aqui, você vai ficar na posição certa das costas já, beleza? Então, esses aí são três linhas que você tem que, que é vindar, assim, tem que saber vindar, pra não errar, não pegar as costas, realmente conseguir botar os quatro pontos, pra ganhar a pontuação, e conseguir estar no alto, pegar a finalização ali, beleza? Qual é a proposta? 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 O que é isso?